Bom, tô aqui com o Brian, jogador sub-10 da equipe do Premier, que hoje acabou perdendo 1x0 contra o Canova. Fala um pouquinho pra gente sobre essa partida e o que você acha que faltou aí pra sair daqui com essa vitória? Ah, faltou, caso a gente jogou bem, o gol dele foi muito bom, muito grande. A gente tinha que trabalhar mais a bola, não dibrar tanto, tinha que mandar a bola lá no canto. E é isso que eu vou falar. Agora é treinar pra conseguir resultados melhores aí, uma vitória no próximo jogo? Sim. E você gostou da sua atuação aí? Como é que você acha? Eu achei minha atuação boa e espero que no próximo jogo a gente ganhe, por causa nem na toda vida a gente pode perder e ganhar e fazer a partida do jogo, é isso. E pra quem você vai querer dedicar essa sua atuação aqui no jogo de hoje? Ah, vou dedicar pra minha mãe e pro meu pai. Tá dedicado aí, boa sorte pra você e pra sua equipe nas próximas partidas. Obrigado.